Então, e hoje estamos com... Jéssica Responde! Uiii! 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 Qual é a primeira pergunta? Vamos lá! 10 mais 10 Ela tem 3 chances 20! Acertou! Agora vamos para a próxima! Quantos anos você tem? 6! Acertou! Qual é o nome completo do seu pai? Não sei! Perdeu! Pronto! Uma vida já foi para o brecho! Agora tem 2! Qual é o nome inteiro da sua professora? Ela nunca me contou! Essa eu vou considerar! Próxima pergunta! Quantos anos tem seu irmão? Mais mole! Acertou! E o seu irmão? Mais novo! Sim! O quê? E o seu irmão mais novo? 2! Errou! Tem alguns meses! Esqueceu? Então vamos lá! O que eu mais gosto de jogar? Resident Evil! Não! Mais duas chances! Mine! Não! Pula! Não! Está focada! E agora vamos deixar... Está focada! Você já falou! Eu falei, né? Você já perdeu as três chances! Só foi porque eu falei aqui! Eu nem ouvi! Então vamos para o próximo show! Daqui a uns dias! Dá tchau, Jéssica! Tchau! A Jéssica perdeu! E aí? Tchau!